Você compôs uma música que foi o grande estouro da sua vida. É uma música que narra a história de um homem que vai num prostíbulo à procura de diversão, se apaixona por uma prostituta, depois volta a segunda vez já apaixonado e faz uma promessa para ela que vira o título da música. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você para ficar comigo. Essa música estourou e é o emblema da sua carreira. Como é que foi isso aí? Eu vou te contar a história dessa música. Essa música está entre as músicas mais vendidas da história da música do Brasil, de disco. Foi gravado no início de 72 e foi vendido um milhão de compactos na época. Quando na verdade, em cima de uma pesquisa jornalística da TV Globo na época, só existia 400 mil vitrolas no país. Então foi feito, o cara que mais vendia disco, como sempre, era o Roberto, que vendia por isso aí, 400 mil disco, 250 mil disco. Então um disco vendeu um milhão, causou-se muita curiosidade, por que que vendeu um milhão se não tinha um milhão de vitrola? E foi feito um programa jornalístico em cima disso, perguntando às pessoas, você tem a vitrola? Não, mas tem o disco? Tem. Por que que você tem o disco e não tem a vitrola? Para quando eu comprar a vitrola eu já tenho o disco. Então fez muito sucesso. Foi gravado em 72. Posso cantar a música? Deixa eu só, antes de você cantar, deixa eu só te dizer uma curiosidade. Eu gosto muito dessa música, inclusive o Paulo Cesar Aújo diz aqui que a Nara Leão embalava o sono do filho dela com essa música, cantando essa música. Esse livro do Paulo tem muitas curiosidades. E ele conta essa história. Eu tenho um filho de três anos... Que eu vi ali um loirinho. Isso, Ives, que quando eu boto essa música aqui ele canta a letra toda e é muito interessante. E outro dia, eu gosto muito dessa música, Eu tive uma grata surpresa de assistir na televisão o grande Washington Oliveto, um dos maiores publicitários desse país que lança essa música numa propaganda do City, do Credicard City com você. Ficou espetacular. Olha, eu tenho uma coisa para dizer para você que não suporta mais o seu trabalho. Que vive ralando e nem sempre chega ao fim do mês com grana no bolso. Que trabalha muito, ganha pouco e que nunca ouviu nenhum parabéns. É especialmente para você que sonha em mudar de vida o que eu vou dizer de coração. Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você para ficar comigo É engraçado, essa música tem vários sonhos. Inclusive esse negócio da propaganda, que eu fui convidado, para mim foi muito bom, foi muito legal, foi uma honra, porque é uma coisa de muita qualidade. O Washington é um gênio da publicidade. O engraçado é que essa música tem várias histórias. O Dorival Caymmi também me foi apresentado na época do sucesso dessa música que disse a mim que eu era o cara que melhor tinha escrito uma poesia para as moças de vida fácil. Você falou para os tipos, mas na época o que as pessoas faziam na verdade, ir à boate, hoje se chama de happy hour, você sentar e tomar um drink. E eu escrevi essa música justamente porque trabalhei muito em boates no Rio. Então eu assisti muito o que eu conto na canção, eu assisti muito, vi muitas vezes o cara ir para tomar um drink, depois volta já com a intenção porque conheceu uma pessoa e termina tirando a moça dali e casando com ela. Eu vi muito isso. E de repente, essa música está fazendo 38 anos, ela é de 72. Há coisa de quatro anos, três anos atrás, tive o prazer de ter essa música como propaganda de um cartão de crédito do Citibank, que é um dos maiores bancos do mundo, que ia lançar o cartão no Brasil e escolheu Eu Vou Tirar Você Desse Lugar. A cada R$ 70,00 em compras com o seu Credit Card City, você concorre a três prêmios de um milhão de reais para abrir seu próprio negócio. Participe, é a sua oportunidade de mudar de vida. E o meu primeiro problema, você falou com ditadura, militar, essas coisas, meu primeiro problema com a censura veio daí, porque a frase Eu Vou Tirar Você Desse Lugar já não soava bem para eles. É uma coisa engraçada, Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, o cara já achava que estava se referindo ao governo, a quem estava no poder, quando na verdade era uma prostituta, Eu Vou Tirar Você Daí, né? Então essa música tem uma história muito boa. Cantei essa música com o Caetano Veloso num show, temos isso gravado junto, cantando. Esse é o que eu mais gosto. Não, 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 não. Esse? Não, não gostei. Talvez esse? Não, não, não. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você para ficar comigo. A cada R$ 70,00 em compras com o seu Credit Card City, você concorre a três prêmios de um milhão de reais para abrir seu próprio negócio. Participe, é a sua oportunidade de mudar de vida. Vamos fazer o seguinte, vamos presentear o público da história da música, com Eu Vou Tirar Você Desse Lugar na íntegra. Olha, a primeira vez que eu estive aqui foi só para me distrair eu vim em busca de amor Olha, foi então que eu lhe conheci naquela noite fria em seus braços meus problemas esqueci Olha, a segunda vez que eu estive aqui já não foi para distrair eu senti saudade de você Olha, eu precisei do seu carinho eu me sentia tão sozinho e já não podia mais te esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você para ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu sei que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo para sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você para ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar De novo isso Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você para ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar O que os outros vão pensar